O avanço da internet possibilitou o acesso a cursos online e os resultados são rapidamente notados. Os primeiros cursos de graduação à distância criados na UFMA foram de licenciatura em Química e bacharelado em Administração. De lá para cá, novos cursos foram criados e alcançando cada vez mais pessoas. Hoje a UFMA tem nove cursos de graduação, a maioria licenciatura como Química, Matemática, Física, Teatro, Artes, um bacharel em Administração Pública e dez cursos de especialização na área da Administração Pública, na área da Saúde com o projeto UNASUS e nove cursos de Extensão e Aperfeiçoamento pela Rediversidade. Então a universidade está realmente com uma oferta muito grande na modalidade à distância. O Núcleo de Educação à Distância está conectado a 24 polos e 5 campos em todo o Estado, o que permite atender a mais de 140 municípios com cursos de graduação, extensão e pós-graduação. A educação à distância já está consolidada em nosso Estado, mas ainda há desafios a serem vencidos para fazer a modalidade de ensino à distância chegar a mais municípios. A ferramenta de ensino à distância está nas nossas mãos e nós temos que ampliar e consolidar esse processo como uma alternativa eficiente de qualidade na educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto